Vamos para o Paddle do Benfica. Na verdade vou jogar mais uma vez Paddle. É para aí a quarta vez que eu jogo. Estás entusiasmado? Bastante. Estou bastante entusiasmado. Estou completamente rendido com esta modalidade. E hoje vou jogar mais uma vez e desta vez com jogadores de nível 3, porque isto tem níveis. Supostamente eu sou nível 3 e meio, mas hoje vou jogar com jogadores de nível 3, ou seja, mais exigente. E, pá, é bom porque faz com que eu possa evoluir e é muito bom para mim. Acabámos de treinar um bocadinho lá no ginásio e estamos a caminho da mata do Benfica para poder ir jogar. Vamos chegar. Estamos em Benfica. Vamos jogar Paddle. 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 Ok, podes cortar. Ok, corta. Vamos dar aula agora. Podemos até observar um bocadinho da modalidade para quem me conhece. O meu jogo está marcado para as sete e meia. É às vinte e uma. Está ali o Tomás, que é o meu professor. E assim. Mais de 15 minutos. Estás preparado para um joguinho? Bravíssimo. Sim. Muito. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, é o Tomás, é o meu treinador de pádel. Pá, isto é a quarta vez que eu jogo. Hoje joguei pela primeira vez com ele, rapaz. O que é que tu achas? Como é que foi o jogo? Pá, eu acho que o Hugo jogou bem. Desde a última vez que... Isto é o que eu paguei para ele dizer isso. Não, não. Mas agora, sério, ele jogou bem. Penso que está a evoluir cada vez mais. Pá, é assim, o pessoal que nunca experimentou é uma oportunidade. Podem vir aqui ao pádel do Benfica. Eu vi e descobri aqui os campos. Liguei para cá. O Tomás ofereceu-nos uma aula, a mim e a Alisa. E desde aí tenho vindo a jogar ao final da tarde com o pessoal. E hoje vos fizemos um jogo pela primeira vez a par. Já joguei contra ele. Hoje ele foi o meu parceiro. E foi muito afixo. Foi mesmo muito afixo. Duas horas a jogar ao final do dia. Espetacular. Para quem nunca experimentou, eu aconselho. Podem ver na internet, pádel do Benfica. E está aqui um excelente professor para vos ensinar. Pessoal, subscrevam o canal. Se gostaram, comentem, partilhem. Deem opiniões, comentem aí embaixo. Deem ideias de vídeos que gostavam que eu fizesse. E pronto. Hã? Não custa nada. Ah, ela está a dizer que não custa nada. Podem só aí embaixo subscrever. Façam aquele like, garoto, não é, maroto? Tá bom? Fiquem bem.